O governador Tarso Genro sancionou na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini lei que prevê o uso de tornozeleiras eletrônicas por agressores de mulheres. A medida visa qualificar o trabalho da Patrulha Maria da Penha facilitando a identificação e localização de homens reincidentes em casos de violência doméstica. É um projeto piloto que nós vamos implementar aqui em Porto Alegre na região metropolitana no primeiro momento para os agressores reincidentes mas isso também é uma decisão que cabe ao Poder Judiciário até porque é eles que expedem a medida protetiva. Portanto o Poder Judiciário também vai ali analisar quais são os casos, os primeiros casos que vão receber essa ferramenta de proteção das mulheres que são essas tornozeleiras. O Rio Grande do Sul apresentou queda nos números de violência contra a mulher nos últimos dois anos. Quando nós assumimos a secretaria, não havia na secretaria de segurança do estado do Rio Grande do Sul portanto em nenhum outro lugar, nenhuma janela de informação no sistema existente sobre o assassinato de mulheres, por exemplo. Havia apenas os assassinatos no Rio Grande do Sul, misturado, homens e mulheres. Bom, primeiro nós abrimos essa janela, depois começamos a separar para averiguar melhor depois não havia aquelas mortes, assassinatos em casos de violência doméstica. Nós, além de abrirmos uma janela específica para estudarmos os casos de violência doméstica nós criamos lá na secretaria um observatório. Nós temos um setor da secretaria de segurança que se dedica exclusivamente com profissionais, policiais a análise e produção de conhecimento sobre a violência contra as mulheres. Então começa por aí. Antes ninguém procurava sequer conhecer o que você passava com as mulheres no Rio Grande do Sul. Nós agora procuramos conhecer, estamos conhecendo e estamos aplicando essas políticas em cima desse conhecimento que nós vamos produzir. Obrigado. 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 Obrigado.